Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Guilherme Seabra, está começando aqui o Produto Pelo Mundo, que é o podcast feito para quem quer saber mais sobre desenvolvimento e gestão de produto digital em outros lugares do planeta. Cada episódio vai ter um convidado de peso que vai contar para a gente as diferenças culturais, como as empresas se organizam, os aprendizados e obviamente sem a gente esquecer de falar sobre como é que foi o processo de decisão de ir para outro país e como é que foi recebido por lá. Os nossos convidados podem ser de produto, design, marketing ou qualquer outra disciplina conectada com produto digital. Vou começar apresentando o nosso convidado de hoje, que está cinco meses na Alemanha, antes disso foi Product Manager na Resultados Digitais e vai contar para a gente como é que foi se mudar em meio a uma gravidez, depois com pandemia e uma reviravolta que vocês vão saber mais para frente aqui no episódio. Seja muito bem-vindo, Sérgio Schuller. Antes de mais nada, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a evolução da sua carreira em produtos, até porque antes disso você chegou a morar na Noruega, na Índia, empreendeu. Então, acho que vale muito você contar para a gente, antes da Alemanha, como é que foi toda essa história. Cara, valeu. Obrigadão aí pela introdução. Convidado de peso, realmente. Eu ando bem pesado. Engordei um pouquinho aí, desde os últimos anos. Mas, cara, a minha carreira de produto, ela não foi planejada como a maioria das carreiras de produto, né? Na verdade, eu estava até meio perdido na minha carreira. Eu me formei há muitos e muitos, muitos séculos atrás em publicidade e propaganda. Trabalhei desde o primeiro semestre da faculdade em publicidade, né? Então, eu demorei para caramba para me formar. Eu acho que foi uns seis anos, sei lá. Porque eu fazia poucas disciplinas e tal, porque eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava muito mais, aprendia muito mais trabalhando. Eu fui redator, fui diretor de arte, fui arte finalista, uma série de coisas lá. Mas, chegou um momento, assim, que eu lembro vividamente de um dia que eu estava... Eu trabalhei, sei lá, até cinco da manhã na agência, fui para casa, voltei duas da tarde, ainda tinha uma galera que não tinha saído ainda, né? Do outro dia. Eu lembro, assim, de chegar e olhar na volta, assim, era uma agência que devia ter umas 50 pessoas, olhar na volta, assim, cara, não tem ninguém velho aqui, velho. Tem algum problema com essa profissão, ou o cara sai fora ou ele morre, né? Não sei o que acontece. Assim, aos poucos eu fui me decepcionando um pouco com a profissão, começou a ficar repetitivo, chato. E lembrando que isso há muitos e muitos anos atrás, a internet era muito incipiente, então não tinha quase nada de marketing digital e tal. Era tudo muito offline e propaganda offline, tu meio que não sabe se está dando certo, né? Então, ah, vendeu mais, vendeu menos, tu não sabe se foi porque tu botou um anúncio ou não botou, enfim. Feedback é muito ruim, né? Então acaba sendo muito achismo e poucos dados. Obviamente isso mudou. Mas aí tá, eu comecei a me encher o saco e aí eu comecei a procurar outras oportunidades, né? Eu já tava super no meio da minha faculdade, não queria fazer outra, não sabia exatamente o que fazer também. Continuei a faculdade, continuei trabalhando. E aí eu deparei com uma organização chamada AESEC, que é uma organização estudantil e tal de desenvolvimento de liderança, tipo uma empresa júnior, né? E eu virei voluntário lá também pra aprender algumas coisas. Aí eu comecei a me interessar por RH, comecei a me aprofundar por isso aí. E passou uma série de anos, eu comecei a ficar bom naquilo. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Noruega full time nessa organização. Daí eu fui lá, tal, trabalhei. Enfim, depois eu ainda fui pra Índia um tempo. Nisso aí foi três anos e meio da minha vida por aí. Aí eu voltei pro Brasil, meio que pensando assim, pô, era super legal trabalhar com RH na AESEC, aquela coisa estudantil, alta energia e tal. Mas quando eu fui trabalhar com RH na vida real, né? Com empresas e tal, era tudo muito burocrático, né, cara? Cara, perdão pelo que eu vou dizer aqui, mas o típico trabalhador do RH, de uma empresa tradicional, é um carimbador de papel, né, cara? Que não é, porra, não é o que eu curto, né? Eu comecei a ver que era muito burocrático, o próprio negócio não dava muita importância pro RH, acabava não sendo estratégico. Tudo isso tá errado, eu sei, né, que RH é estratégico e tudo mais. Mas, cara, na maioria das empresas ainda é muito ruim, né? E eu só tive experiências ruins depois. Aí eu, porra, voltei pro Brasil, perdidaço, né? Três anos e meio fora. Aí eu tava bem na época lendo o livro Lean Startup. E eu, porra, acho que dá pra tirar um caldo aí. Eu acho que tem algo interessante. Aí eu meio que bolei uma ideia lá que tinha a ver com RH, que era com desenvolvimento de equipes. Deu super errado, fiz todos os erros clássicos de gestão de produtos, né? Tipo, falei muito pouco com o usuário, achei que tinha validado uma coisa e não tinha. Eu errei o go-to-market, não tinha nada a ver, porque, pensa, dez anos atrás, B2B SaaS, freemium pra RH, velho, no Brasil, meu Deus, era muito além do negócio, não fazia muito sentido, né? Aí, bom, deu errado, eu escrevi um post sobre o que que deu errado. E esse post, cara, como ele era muito sincero, eu dei muita real de por que que eu falhei e tal, ele ficou em primeiro lugar no Hacker News, né? Que é aquele board da Y Combinator. E aí, porra, quebrou meu blog, teve 40 mil visualizações em uma semana e tal. E aí, eu pensei, porra, eu preciso ganhar dinheiro, né? Vamos lá. A empresa não deu certo, eu vou dar um passo pra trás, vou voltar pro marketing, só que agora vou tentar o marketing digital, porque sempre fui meio nerdão, e também o digital tinha esse atrativo de ter feedback, né? Constante. Então, cara, eu tava nessa vibe aí. E aí, eu dei a sorte de achar uma empresa que tava começando o seu departamento de marketing digital. Logo, era uma empresa super tradicional, logo, eles não entendiam muito de marketing digital. E aí, eles ficaram super impressionados, né? Com um post desse cara aleatório, teve 40 mil visualizações em uma semana. E aí, eles pensaram, pô, se o cara consegue fazer isso, então, beleza, né? Aí, eu comecei a trabalhar com marketing digital, foi super bacana, eu estruturei o departamento lá, fiquei dois anos e tudo mais. E aí, eu fui num evento de marketing digital em Porto Alegre, que era onde eu tava morando, chamado RD On The Road, que era da Resultados Digitais, tá? Aí, cara, eu fiquei encantado com aquilo, né? Além de, pô, a empresa parecia muito, muito pra frente, assim, com uma cultura interessante, aquela pegada bem startup, crescimento, né? De dar realmente valor pro trabalho. E uma coisa que, pra mim, chamou muita atenção é que o pessoal falou assim, pô, a gente tá contratando e tal, e a gente gosta, assim, de galera com perfil empresa júnior, a ESEC e tal, e eu, pô, os caras conhecem a ESEC, isso é uma realidade, né? Então, isso é interessante. Aí, eu abri o site, olhei lá e tal, eu não, eu olhei as vagas de marketing, pensei, ah, vou dar uma olhada em outras coisas aí. Aí, tinha esse negócio chamado Product Manager, né? Aí, eu li a descrição e, puta, é isso mesmo que eu quero fazer, caralho, né? É, parece fantástico. E aí, eu dei muita sorte que a RD tava contratando gente que não tinha experiência como PM. Eu tinha experiência em marketing digital, que era o mercado e a persona, né, que eles perseguiam. Inclusive, eu fui no evento justamente pra buscar o RD Station, né? Eu queria ver como é que era e tal. Então, eles apostaram em mim, né? Porque eu tinha essa pegada de entender o mercado, de marketing digital. E eu também tinha essa experiência empreendedora, de startup, era um cara bem nerdão e tal. Então, eles apostaram. E aí, cara, eu descobri a minha profissão. Eu amo ser gerente de produto. Dei uma sorte danada, porque eu, sinceramente, não sabia nem o que era, né? E também dei uma sorte danada de entrar numa empresa como a RD, que é uma escola de produto, né, cara? Sem dúvida. Porra, eu me desenvolvi pra caramba lá. Eu, com certeza, pelo menos metade do PM que eu sou, a responsabilidade é diretamente da RD. E assim, eu também dei muita sorte de estar com pessoas muito boas, né? O Spengler foi meu líder por muitos anos. O cara me ajudou a me desenvolver muito. O Farenazo também era meu par. Me ajudou bastante. Abreu. Enfim, cara, muita gente muito bacana passou pela RD nesse 2016, 2018, por aí. Tinha coisa muito legal acontecendo lá. Genial. E aí que eu virei PM. Muito bom. Bela história, hein? Acho que o que vale também contar um pouquinho são as coisas que você acabou fazendo na RD. Antes da gente, de novo, né? Antes da gente ir pro processo de decisão de saída. Quanto tempo você ficou por lá? Os pontos que você, de fato, acha que você conseguiu aprender ali pra, inclusive, fazer com que você virasse o PM que você é hoje? Sim. Conta pra gente um pouquinho mais da realidade ali da RD, que eu concordo com você. É uma das referências que a gente tem aqui no Brasil em produto. Sim. Cara, quando eu entrei na RD, em 2016, tinha, eu acho, menos de 300 pessoas e uns 3 mil clientes ou coisa assim. Quando eu saí, quase 4 anos depois, tinha mais de 700 e eu acho que tinha já uns 15 mil clientes. Então, foi um crescimento bem bacana, assim. Eu vi muita coisa acontecendo e ajudei muito a construir também, né? Então, eu comecei como um PM mais júnior, né? Aí, eu passei por vários times e tal. Logo, comecei a virar um pouco de referência como um PM mais sênior, porque eu já tinha bastante experiência com o desenvolvimento de liderança, já entendi o mercado e tal. Então, eu consegui me adaptar bem. E numa empresa que está crescendo muito, tem muita oportunidade. Então, eu cresci a partir daí. Lá, eu fui PM do time de email marketing, do time de automação. Teve uma parada ali de um projeto, praticamente, de troca de UI. Teve também uma parte de experiência do usuário, que era Customer Journey. Enfim, uma série de coisas lá. Muito bom. E agora, assim, conta pra gente como é que foi o processo de decisão pra você sair do Brasil. Isso partiu de você? Foi o mercado te provocando, te procurando? Como é que se deu esse processo todo? Pô, foi bem difícil, cara. Primeiro, assim, eu estava muito bem na RD. Você deve estar ouvindo a minha filha chorando. Quarentena, sabe como é que é? Então, basicamente, eu estava super bem lá. Eu era um dos PMs mais sênior, eu era super respeitado. Enfim, eu estava bem. Ao mesmo tempo, eu só fui PM de verdade, sem contar a minha startup, que pra mim não conta exatamente com o produto. Eu só fui PM, só tinha sido PM na RD. E eu estava querendo procurar uma outra escola, um outro tipo de produto, um outro tipo de cliente, um outro tipo de problema. Eu estava me sentindo um pouco na zona de conforto. Eu sou muito, muito, muito voltado, assim, pra crescimento pessoal e tal. E eu estava me sentindo um pouco estagnado já, depois de quase quatro anos. Daí, quando eu falei isso pra galera da RD, surgiu uma oportunidade lá. E eu pensei, pô, isso aí talvez seja legal, né? Que era pra um outro produto, o CRM, que era um produto muito menos maduro e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava um pouco cansado do marketing digital e dessa parada, e eu queria um pouco mais de novidade. Aí, cara, em Floripa, que é onde eu estava, não tinham muitas outras empresas boas pra caramba, assim, no nível da RD. Talvez, assim, tá, tinha Evolves e tal, mas, igual, eu considero a RD como uma das melhores do Brasil em produtos, né? Então, pra mim, não fazia tanto sentido, assim. É quase que trocar seis por meia dúzia. E eu não queria ir pra São Paulo, né? Isso era uma coisa que nunca me atraiu. Aí eu pensei, bom, vamos dar uma olhada no que tem no mundo, né, quem sabe? Aí eu fui pra um site chamado landing.jobs, que é, basicamente, só trabalho tech, né, de empresas tech pra gringos, né, pra gente que não tá na Europa e quer trabalhar na Europa. Vários deles já exigem que tu tenha visto o passaporte europeu, etc, etc. Até que eu achei um que não necessitava. Aliás, achei dois, né? Achei dois, assim, de cara, que não precisava, apliquei. As duas eram empresas alemãs, né? Eu era a Wunder Mobility, que foi pra onde eu acabei indo. E tinha uma outra empresa que eu acho que era a Taxfix, só que era um escritório na Espanha, né? A empresa era alemã, mas era um escritório que eles estavam abrindo na Espanha. Eu achei mais interessante a Wunder, né, tipo, pela galera que me entrevistou e tal. Acabei sendo escolhido. E aí eu pensei, pô, e agora, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Agora que eu fui selecionado, que eu tenho que pensar se eu realmente quero isso, né? E, assim, na época, a minha esposa estava grávida. Então, assim, a gente meio que... A gente sempre quis ter essa experiência internacional juntos, né? Ela não tinha tido ainda. Só eu que tinha morado fora. E a gente pensou, bom, com uma criança pequena e grávida e tudo mais, mas, com certeza, vai ser difícil. Mas, provavelmente, vai ser mais difícil se mudar com um bebê de colo do que com ela dentro da barriga, né? Porque, pô, é outra vibe, né? E, assim, como a minha esposa, de qualquer jeito, por causa da gravidez, ia ficar um tempo sem trabalhar, a gente pensou, bom, agora parece ser o momento ideal. Com certeza vai ser difícil, mas parece ser o melhor momento possível, né? A não ser que a gente faça isso daqui a, sei lá, 15 anos. Que aí não é legal. Daí a gente acabou aceitando, assim, né? Ah, vamos lá, vamos encarar. A Alemanha também é um país muito desenvolvido em termos de saúde, né, cara? Então, isso contava muito, né? Então, pô, como é que vai ser para ter um filho em outro país e tal? Será que vai ser treta? Será que não vai ser? E deu muito boa, assim, a Alemanha... Bom, tá aí os números do coronavírus, né? Que a Alemanha tá meio que tirando de letras. Sem dúvida. Se a diferença já era grande antes, agora eu acho que fica ainda mais clara, né? Agora, falando mais sobre a experiência já na Alemanha, pra qual empresa você foi e qual produto que você foi tocar? Beleza. Cara, o nome da empresa é Wunder Mobility. é uma empresa de mobilidade B2B. Que diabos é isso? Então, basicamente, o que eles fazem é criar software para outros negócios que querem abrir um negócio baseado em mobilidade. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui uma frota de patinetes que eu quero fazer, né? Que eu quero alugar por aí, free floating, por exemplo. Aí, beleza. Pega o software da Wunder, pluga lá e já sai funcionando, né? Então, a grande vantagem é o time to market, né? Então, tu não precisa desenvolver todo o software para fazer. Então, tem coisa de estacionamento, tem aluguel de carro, tem... Aí, o produto que eu fui trabalhar, que era uma espécie de white label Uber, assim, né? Então, ah, eu tenho uma frota aqui de táxi, por exemplo, que eu quero digitalizar. Pô, pega o nosso software, já tem um aplicativo do motorista, aplicativo do passageiro, tem um back office ali para controlar a operação, né? Só que, claro, esse era um produto ainda bem novo, né? O produto tinha menos de seis meses, então, ainda estava procurando o Product Market Fit e tal. Cara, mas assim, a gente tem esse complexo brasileiro de, sei lá, de cachorro, né? De não... De não... Ah, aqui as coisas não chegam, ou a gente não sabe fazer e tal. Cara, eu posso dizer, assim, que da experiência que eu tive no Brasil, com a RD, com a galera que eu conheço também do Brasil, própria Inzinvest, do NU e tudo mais, velho, nós... A gente estava de mil a zero no processo de desenvolvimento de produtos dos caras. Foi um choque bem grande, assim. Eu fiquei... Cara, sabe aquele lance de tu entrar numa empresa e ter aquele período de lua de mel? Eu não tive. Tamanho caos? Tipo, cara, eu entre... É, cara, eu entrei, assim, em uma semana e eu vi, caralho, velho, isso aqui é muito treta. Tipo assim, os caras falavam um pouco com o cliente, tipo, os processos de desenvolvimento eram completamente com um alto IP, um board todo cagado. Cara, cara, foi um choque. Na moral, foi um choque. E, assim, um parênteses, né, o Farinazo e eu, na época que nós dois estávamos na RD, a gente teve a oportunidade de fazer um benchmark no Vale, né? A gente foi lá pra São Francisco passar uma semana, que a gente foi no Mind the Product. A gente visitou um monte de empresa, Google, GitHub, Adobe, enfim, uma série de coisas. A gente fez entrevista com vários PMs, várias pessoas de produto, de data e tal, a gente passou uma semana lá, indo de empresa em empresa, e a gente chegou à seguinte conclusão, eles têm os mesmos problemas que a gente. Então, é claro que existem empresas e empresas, né? Mas, assim, as empresas que estão no nível da RD, do DuBank e tudo mais, é, velho, a gente está bem, né? Então, não é assim, tão fácil tu ir pra outra empresa e ser surpreendido positivamente, né? Então, cara, foi bem treta, assim. Os processos estavam bem estranhos. Até porque, é o que você falou, né? A maturidade de cada empresa, não é só você mudar de país que os problemas vão se resolver, né? Isso acontece em todo lugar. Às vezes não é nem justo comparar uma empresa madura em desenvolvimento de produto aqui no Brasil com uma empresa que ainda está validando ali a hipótese, formando o seu processo cultural e formando time e tudo mais com esses outros times, essas outras empresas, né? Exato, cara. E, assim, é tipo... E mesmo assim, a Wunder já era uma empresa bem scale-up, assim, tinha que estar com 200 pessoas e tal. Então, eu esperava bem mais, né? Saquei. E aí, você ficou por três meses, se eu não me engano, nessa primeira empresa e você fez uma transição. Eu acho que dá pra gente colocar um tempero a mais nessa pergunta, que é a gente estar enfrentando uma pandemia, né? E você chegou no final do ano passado, começo desse ano, e acho que vale muito você contar tudo isso, né? Então, você fez uma transição de país, sua esposa grávida, no meio do caminho tem uma pandemia, você muda de empresa, imagino que está super tranquilo, né? Tudo isso. Tranquilás, tranquilás. Não, assim, cara, foi casca, assim. Então, a gente chegou aqui dia 1º de janeiro de 2020. Então, realmente, começando o ano completamente diferente. Aí, eu comecei a trabalhar lá por 15 de janeiro e tal. Comecei a ver essas tretas e tal, mas aí, beleza, né? Vou tentar fazer o meu melhor aqui e vou tentar também trazer um pouco do que eu sei pra melhorar os processos e tudo mais. Tava, de certa forma, conseguindo mudar algumas coisas e tudo mais. Aí, bateu o coronavírus, né? Isso aí, acho que meio de março, por aí, ou coisa assim. Que começou a treta. Eu lembro de pegar uma planilha com um modelo matemático e botar assim, ah, quantos casos tem aqui em Hamburgo, não sei o quê e tal. E, basicamente, a resposta da planilha era feche o seu escritório imediatamente. E aí, eu, caralho, né? Eu mandei pra galera da empresa lá, mandei pro CEO que tinha recém. Tinha entrado há umas duas semanas, né? E ele tava realmente já cuidando desse negócio do corona pra tipo assim, tá, vamos nos preparar pra isso aqui e tal. Naquele mesmo dia, anunciaram assim, legal, galera, é o seguinte, todo mundo home office a partir de hoje, falou, né? Levem monitor, leve o caralho a quatro que vocês quiserem. Se vocês não conseguirem carregar alguma coisa, a gente manda pelo correio. Mas, ó, não voltem mais aqui. Essa foi a mensagem. Aí, beleza, né? Começamos a trabalhar e tal. A Wonder era uma empresa que, sinceramente, não tava muito adaptada pro trabalho remoto, né? Era bem presencial. O processo da empresa era esperado essa coisa bem. Então, teve um pouco de choque ali. Mas aí é o seguinte, né? O coronavírus restringiu a mobilidade, o mundo inteiro, né? E eu tava trabalhando numa empresa de mobilidade. Então, assim, tu falou, né? Ficou três, quatro meses e aí tu transicionou. Transicionei, não. Fui transicionado. Na verdade, assim, a Wonder, acho que, cara, umas duas semanas depois de estabelecer o home office, então, bem cedo, no período, eles já se ligaram que, ó, o seguinte, a gente não tava mais conseguindo fechar contrato nenhum. Todos os contratos que estavam na beiradinha de fechar, os caras já deram paus. Já tomamos uns churn aqui. A receita que a gente projetava até o final do ano, a gente provavelmente não vai chegar nem em 50%. Aí foi que Deus nos acuda, né? 30% da empresa foi, né? Eu junto. Só que aí, assim, ó, cara, eles tiveram, eles tiveram pelo menos a humanidade de várias pessoas que eles botaram num negócio chamado Cursar Byte here, que é basicamente o seguinte, ó, tu não trabalha mais, né, tu trabalha 0% pela empresa, mas tu recebe 60% do teu salário que é pago pelo governo, né? Então, a Wonder paga e o governo reembolsa, né? Então, eu tava nesse modo, assim, de, tipo assim, cara, pelo menos eu mantive o meu plano de saúde, né, que foi literalmente uma semana antes da minha filha nascer, né? Então, pelo menos eles foram humanos, assim, sabiam o que eles possam e tal, e, cara, vamos, vamos pelo menos, né, dar um sossego pra esse cara aí, né? Mas ao mesmo tempo eles fizeram uma coisa bem dick move, assim, que uma semana depois que eles fizeram isso, eles compraram outra empresa, né? Então, foi meio bittersweet, assim, mas, mas beleza. E aí, cara, daí eu, que doideira. Daí, bom, eu tava nesse aí, recebendo parte do meu salário, minha filha nasceu, de certa forma, cara, foi bom, sinceramente, assim, primeiro que eu não tava muito satisfeito lá, mas eu não ia sair, porque eu queria dar o meu melhor e realmente tentar, sabe? Por mais que eu acho que agora, olhando pra trás, seria meio murro em ponta de faca, mas eu acho que eu tentaria bem mais, pelo menos um ano. Segundo, que na Alemanha tem esse problema, que é o seguinte, cara, licença paternidade, ela existe, só que ela não é remunerada, né? Eu posso ficar até, eu acho, três anos, ou coisa assim, em licença paternidade, mas sem salário, né? Beleza. Se tu conseguir sobreviver por três anos sem salário, ok. A empresa não pode te demitir, mas também ela não te paga nada, então ok. Só que aí, então, eu não tava trabalhando, tava recebendo 60% do salário, deu, é legal. Mas claro, eu não sosseguei, eu tava preocupado pra caramba, eu tinha, eu acho, três meses pra resolver essa situação, né? Senão não ia rolar. E aí eu comecei a olhar e aplicar pra um monte de vaga que eu achava interessante. Então, eu fazia, eu acho, duas, três entrevistas por dia, né? Só na Alemanha ou em outros países também? Só na Alemanha, cara, porque assim, a gente ficou muito encantado com a saúde aqui. Porra, cara, o suporte é impressionante, tu vai no médico, o médico te dá uma receita, tu vai na farmácia, recebe aquele remédio praticamente de graça. Por exemplo, a minha esposa, ela toma um remédio pra alergia que é 300 euros. Aí ela vai no médico, o médico dá receita, ela paga 10 euros. Tudo bem que a gente paga imposto pra caramba, então, sei lá, é 40 e tantos por cento do meu salário é imposto e tudo mais, mas também recebe de volta, né? Que é o contrário do Brasil, tu paga metade do teu salário imposto e não recebe nada de volta. Sim, exatamente. Boa. Cara, que história, genial. Agora, eu acho que vale muito você contar também pra onde você foi, um pouquinho do produto, do desafio que você tem agora, mas uma curiosidade que eu acho que é legal a gente sempre trazer aqui é como é que as empresas estavam estruturadas. São discussões que acontecem muito aqui no Brasil, eu, por onde eu passei, eu acabei sempre trabalhando nessa discussão de como é que a gente ia organizar os times, quem ia fazer parte e isso, na minha opinião, ele interfere na estratégia de produto, apesar de muita gente perguntar, nossa, mas por que você está discutindo isso e tal? E eu queria entender um pouquinho dessas duas empresas, como é que elas se organizavam, quem fazia parte desses times de desenvolvimento de produto e também, obviamente, a visão da estrutura de produto em si. Sim, vamos falar primeiro pra onde eu fui. Então, eu comecei a aplicar pra algumas vagas e tal, minha maior frustração é que eu não fui selecionado pra Amazon, que tinha uma vaga, fui entrevistado e tal, mas logo já fui sacado. Cara, eu sempre quis trabalhar na Amazon porque eu sei que a cultura de produto lá é muito hardcore, sabe? Sim. Então, assim, se tu consegue sobreviver e crescer na Amazon, tu consegue fazer isso em qualquer lugar. Inclusive, a gente vai ter um convidado que estava na Amazon Londres e agora está na Amazon San Francisco, ali no Labs da Alexa, vai ser bem legal. Eita. Mas fica aí a dica pra galera da Amazon da Alemanha que está ouvindo certamente esse podcast. Então, é. Cara, então, daí, eu conheci essa empresa chamada Receive. eu já tive, eu fiz uma entrevista com o cara que era do RH lá, daí logo já falei com o CEO, o CTO, era bem uma startup. A empresa foi criada há nem um ano atrás, né? Foi mais ou menos no final de 2019 que eles realmente se formaram. Eles já, os dois fundadores, que é o CEO e o CTO, eles já tiveram, se eu não me engano, 16 empresas juntos. Uau. já venderam várias delas, uma galera bem de vida e tal. Eles parecem, eles são aqueles serial entrepreneur total, né? E a empresa hoje não tem nem 20 pessoas. E logo eles já, os dois já foram VCs, né? Então, eles logo já conseguiram 4 milhões de euros de seed. Então, cara, parece, parecia bem, bem sólidos. E eu estava realmente procurando isso, cara, porque, assim, de certa forma, a Wunder, no momento que eu entrei lá, era mais ou menos no momento que eu entrei na RD, sabe? Uma empresa em alto crescimento, com umas 200 e tantas pessoas, né? Então, talvez fosse um pouco de repetir a mesma história, né? E eu sempre tive esse caroço entalado, digamos, na minha garganta, de não ter conseguido, né, criar a minha própria empresa, de ter fracassado, né? Então, de ter essa experiência, de achar product market fit, de trabalhar num lugar muito menos estruturado, de ser o primeiro PM, né? Então, isso aí me atraiu bastante, assim, e aí, já, um pouco gato escaldado, né, da minha má experiência na Wunder, eu pedi pra falar com gente do time, pedi pra falar com os desenvolvedores, então, cara, como era 20 pessoas, eu acabei falando com, sei lá, 20% da empresa, sabe? e gostei do que eu tava ouvindo, né? E, realmente, eu tô, eu fechei agora a minha segunda semana, cara, eu tô adorando, velho. É uma energia de startup, sabe? Essa coisa de, tipo assim, velho, tem um muro na tua frente, quebra o muro, dá a volta no muro, pula o muro, não importa, resolve o problema e vai, sabe? Esse negócio tá me dando muita energia, sabe? Muito legal. Muito bom. E aí, tu perguntou sobre a estrutura, Exato. Então, a Wunder se dividiu em business units, então, tinham oito produtos, né? Só que, cara, isso aí é um troço que acho que vale, vale falar como um warning, assim, né? Então, tinha um produto que era, que era o, que dava dinheiro pra empresa, que sustentava, né? E outros, oito produtos, ou sete produtos, que eram apostas e tal, que estavam ainda tentando achar algum tipo de receita interessante e tal, né? Então, eram produtos que perdiam dinheiro, basicamente. Só que, assim, um produto, ele, na verdade, tinha sido comprado de outra empresa, né? Então, eles compraram outra empresa que tinha esse produto, aí esse virou o cash cow, e aí, cara, eles tinham comprado a empresa dois anos atrás, coisa assim, e até então ainda não tinha outro produto que dava o dinheiro. então, eu acho que isso foi, era bem sintomático da organização de produtos deles, era dividido, cada produto era um negócio diferente, uma business unit diferente, e aí, cada um, meio que, se organizava da forma que queria, um sintoma disso era que eu não tinha quase nenhum contato com as outras business units. Então, assim, eu tive praticamente zero contato com os outros PMs, com os outros designers, e tal, então eu não sabia o que estava rolando lá, sabe, então não tinha essa cross-polinização de práticas, do mercado, de aprendizados, nada disso, né, então, eu acho, eu tenho a impressão que a Wunder, ela tentou escalar essas coisas de unidade de negócio muito cedo, sabe, então, não era a hora, eu acho, essa é a minha percepção. Então, o que eu posso falar é da unidade de negócio que eu estava, porque cada um era meio diferente. a unidade de negócio que eu estava tinha uma coisa chamada business owner, que era meio que o CEO da business unit, o cara era responsável pelo orçamento, né, e vendas e tal, porque, né, a gente ainda não tinha vendedores, aí tinha dois times de produto que eram divididos em back-end e front-end, que pra mim já era uma aberração tremenda, assim, cara, então assim, tinha dois PMs, tinha um, aliás, eles chamavam de POs, tinha dois POs, então era eu e o outro cara, então assim, basicamente ele era o PO do time de back-end, eu era de front-end, e a gente nunca conseguia fazer porra nenhuma, porque, tudo que eu queria fazer precisava de back-end, claro, tipo, a não ser que a gente era uma coisa muito cosmética, bobaginha, né, então na verdade a gente tinha dois PMs pra uma coisa só, né, então cara, era uma frustração muito grande, assim, eu tentei mudar várias coisas, mas eu fracassei retumbentemente, e aí rolou todo esse negócio aí do corona e tudo mais, então aí que deu zica total, mas enfim, essa era a organização, fora isso, era bem clássico o squad, então eram cinco, seis engenheiros por time ali, um designer, que na verdade era compartilhado, mas a ideia era ter um designer pra cada time, e um PM pra cada time, aí na na Receive é bem diferente, né, então, primeiro que, né, tem, hoje tem dez pessoas no time de produto e engenharia, né, e há dois meses atrás tinha quatro, né, então, era um time só e continua sendo um time só, mas aí a gente meio que se olhou, eu olhei pro CTO lá e cara, isso aqui tá bem confuso e tal, porque agora tem muita gente, tem muito engenheiro, e a gente não tá conseguindo fazer uma divisão muito boa, então, daqui a uma semana, né, que a gente deu duas semanas de buffer aí pra, pra gente se organizar, a gente vai começar aquele processo, a gente vai testar aquele processo do livro do Basecamp, sabe, que são, são times um pouco efêmeros, né, que são baseados numa missão de curto prazo lá, e aí a gente vai fazer primeiro três semanas e aí de desenvolvimento e aí uma semana de clean up e tudo mais, a gente vai testar. Então, essa vai ser a nova organização, eu não sei exatamente como vai ser, a gente usa a campanha lá também e tal, mas parece promissor, sabe, eu sempre quis experimentar esse negócio, de ter um pouco mais de flexibilidade entre os times, assim, então vamos ver como é que vai ser. Muito bom, e você, cara, aqui no Brasil você chegou até a montar um workshop sobre Job2BDone, você foi uma das pessoas que, eu acredito que acabou influenciando outras, na medida em que você foi se aprofundando no conhecimento e disseminando esse conhecimento, acho que vale, se você puder contar primeiro pra quem não sabe o que é Job2BDone, e se você pensa aí em criar alguma coisa, voltada pra Alemanha, se você pensa que faz sentido, por exemplo, pro contexto que você tá inserido agora. Cara, eu fiz vários workshops de Job2BDone, de como extrair Job2BDone de entrevistas qualitativas lá no Brasil, e eu fiz com o pessoal da HowBootCamps, howedu.com.br, e basicamente quando eu vim pra Alemanha aqui, meio que acabou, né, e aí rolou o corona, aí eles também precisaram se reinventar e fazer coisas online, né, eles só faziam workshops físicos, presenciais, e aí eles me convidaram pra fazer outro, então, não sei se é em junho, acho que é em junho, vai ter uma edição completamente online, que legal. Vão ser três sábados, então, eu achei que eu não ia, que eu não ia mais ministrar esse workshop, mas eu vou fazê-lo. Legal. Então, se vocês querem extrair Jobs2BDone aí, de entrevistas qualitativas, façam isso. Pra quem não conhece Jobs2BDone, basicamente é uma teoria, uma framework pra entender quais são as principais dores de um cliente, de um usuário e tal, né. Então, é uma forma de tu estruturar o teu pensamento. Não é de maneira nenhuma a única forma de tu fazer isso, mas é uma maneira bem interessante e é bem, eu acho relativamente fácil depois de prática, assim. Eu comecei com esse negócio lá na RD, né, então, eu me interessava pelo assunto, mas eu me dei conta, assim, que procurando na internet sobre Jobs2BDone, tu só acha a gente dizendo que é fantástico, que é muito legal e olha só os resultados que eu tive, mas ninguém ensina como fazer. Aí eu, pô, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí eu dei, eu continuei procurando e eu achei um dos, dois dos caras que foram fundadores da teoria, eles davam um curso online. Aí a RD pagou pra mim, né, eu fui lá, fiz, e aí eu, pô, como é que eu vou praticar agora? Daí eu meio que como prática, eu fiz um projeto lá na RD de mapear os Jobs2BDone do RD Station Marketing, né, que era o principal produto. Isso foi no final de 2018. Aí, cara, os resultados foram tão legais, a gente descobriu tanta coisa bacana que toda a estratégia de produto da RD Station Marketing de 2019 foi baseada nisso, né, foi baseada no que a gente descobriu naquele período. E foi uma coisa completamente descompromissada, assim, sabe, tipo assim, pô, vamos fazer isso aí pra treinar esse negócio aí porque parece legal. Quando a gente fala aqui que quando a gente tem algumas conversas falando que a gente vai produzir esse podcast e os convidados que a gente já tem confirmado e tal, uma pergunta que foi comum foi com relação à língua, não sobre falar bem ou falar mal, mas sobre o quanto que é extremamente importante pro PM o poder da comunicação, você chegou a sentir algum impacto com relação a isso? Como é que vem sendo a questão da língua, dado que eu concordo totalmente, comunicação, cara, é essencial pra fazer uma boa gestão de produto? Cara, eu sinceramente eu não tive muito problema porque, tipo assim, meu inglês não é um inglês britânico correto, exatamente, assim, tipo, né, Oxford e tudo mais, mas eu falo bem, eu entendo bem, o meu vocabulário é bem grande porque quando eu era adolescente, criança, assim, eu gostava muito de jogar aqueles joguinhos point and click adventure e era tudo cheio de palavras estranhas, tipo assim, cara, como é que é um ralador de queijo em inglês? E tinha nesses jogos objetos completamente estranhos, então eu sabia umas palavras que todo mundo me olhava assim, cara, como é que tu sabe isso, né, quando eu tava fazendo poste de inglês? E eu também morei quase quatro anos fora falando só inglês, então isso também me ajudou muito, mas com certeza, né, um PM que não consegue se comunicar, que não consegue entender, que não sabe ouvir, vai ter uma dificuldade tremenda, então, pra todo mundo que pensa em trabalhar fora, ou vai trabalhar em Portugal, se não souber falar inglês, né, e mesmo assim, deve ter algumas empresas que só é inglês, ou faz sentido dar um gás no inglês, assim, então, seja com curso, seja com Netflix, com legenda em inglês, cara, qualquer coisa, como eu disse, né, eu fiz curso de inglês e tudo mais, mas eu aprendi muito lendo livro em inglês, né, eu sempre gostei muito de ler, e os livros nerdão de RPG e tal, os mais bacanudos eram tudo em inglês, né, e eu também jogava muito no computador que exigia muito eu saber inglês, então, eu tinha um dicionário do lado do computador, assim, porque na época eu acho que não tinha nem internet, nem nada disso, né, então, isso ajuda muito, né, a prática do dia a dia. E assim, né, alemão eu não falo. Ainda? Ainda, eu fiz a primeira parte do curso e puta língua é difícil pra caralho, cara, eu, no curso, assim, eu falei, cara, se alguém fizesse, assim, ó, vou projetar uma língua pra ser difícil, eu acho que não ia criar algumas coisas que criaram no alemão, porque é muito além, cara, tem um negócio, tem um negócio no alemão que é um tipo de verbo que eu divido, ele é o meio, tipo assim, ó, digamos assim, falar, né, então digamos assim, tu vai querer dizer, tu vai dizer fal, aí tu vai dizer blá 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 blá, lar. É tipo assim, cara, não, velho, por que que tu faria isso, velho? É muito louco isso, né? Muito bom. Mas você não precisa usar o alemão, eu tô imaginando que você não precisa usar no seu trabalho, certo? Não, não, mas assim, pra viver aqui na Alemanha, principalmente fora de Berlim, Berlim é bem mais internacional, eu tô em Hamburgo, eu sinto falta de saber alemão. Então assim, muita gente fala inglês, e eu me viro, a gente vai em médico, inglês e tudo mais, mas cara, eu evitaria mil tretas se eu falasse alemão. Então, por exemplo assim, tu vai em alguém menos educado, assim, com menos educação, ou sei lá, um caixa de supermercado, alguma coisa assim, cara, o cara muitas vezes, ou ele não fala inglês, ou ele não quer falar. Às vezes tu liga, sei lá, pra um excepcionista de um médico, às vezes fala, às vezes não fala. Então cara, como é que tu vai marcar uma consulta? A minha esposa, por exemplo, ela precisava marcar uma consulta por causa das alergias dela e tal. Cara, sem mentira, ela passou um dia inteiro ligando, ela fez umas 20 ligações, até que alguém conseguiu entender ela, saca? Porra, olha o esforço que tu tem que fazer. Claro. Agora, eu vou te pedir uma dica, e vou considerar que essa dica da língua não conta, porque foi enviesado pela minha pergunta anterior, mas se, tem muita gente que fala que quer, de fato, ter uma experiência fora do Brasil, e como product manager, e eu queria saber, de fato, as dicas que você daria. Acho que a gente já pode contar aqui, obviamente, a língua como uma delas, mas quais seriam as dicas que você daria para essas pessoas? Cara, a primeira coisa, sinceramente, aquele site que eu mencionei, landing.jobs, é ótimo, porque basicamente, são empresas que estão buscando estrangeiros, né? Outra coisa, se possível, muitas vezes não é, mas tem gente que tem, cara, se tu tiver um passaporte europeu, a tua vida vai ser um milhão de vezes facilitada, eu não tinha e tal, então, já era um pouco mais difícil. Uma coisa que muita gente faz, eu tentei, mas eu nunca consegui, tá? Então, para PM, eu acho que é um pouquinho mais difícil do que para desenvolvedor, mas para desenvolvedor rola, é tu conseguir um trabalho remoto em uma empresa gringa, e aí tu fica no Brasil um tempo, e aí, como tu já tem experiência trabalhando em inglês e tal, quando tu vai aplicar para uma empresa localmente, a empresa pelo menos já sabe que tu consegue fazer aquilo, sabe? Então, pô, se tu consegue trabalhar com uma empresa que está nos Estados Unidos, na Europa, ou whatever, então, beleza, né? Então, tu conseguiria trabalhar estando aqui no escritório também. Eu acho que é isso, sim, velho. Sinceramente, eu acho que eu dei um pouco de sorte em conseguir tão rápido essa oportunidade, eu não sei se isso é representativo, né? Então, eu dei sorte que tinha duas empresas ali que não precisavam de visto, eu tinha uma boa experiência, eles estavam procurando mais ou menos aquilo, e casou, sabe? Legal. Boa, a gente já está indo agora para o final do podcast, eu queria te pedir uma recomendação ainda dentro do nosso universo de produto, pode ser alguma pessoa que você tenha como referência, algum artigo, livro, empresas que você admira, para que as pessoas possam conhecer também. Cara, bom, primeiro aí, dando um alô para o mestre aí, cara, o Spengler, né? O podcast, o Product Backstage, sem dúvida. E, pô, eu aprendi muito com ele, e ainda aprendo, mas assim, quando ele foi meu líder, eu posso dizer que esse cara que me ajudou a me destravar com o PMs, ele me acelerou, você está ligado? Então, eu devo muito a ele aí. Acho que, aí, aqueles clássicos, Marty Kagan, Teresa Torres, eu adoro o que eles escrevem, o Marty Kagan, inclusive, vem escrevendo muito mais agora, porque, publicando muito mais posts, porque ele está escrevendo um livro novo, ele escreveu uma série sobre o Kiars, que é, fantástica, né? Incrível. Eu vi todos aqueles erros, ao vivo, acontecendo. Se eu tivesse lido, aquilo ali, em 2016, lá, quando a PRD estava implementando o Kiars, eu acho que, seria um, um outro resultado, que a gente, que a gente teria, teria tido, né? Teria batido muito menos cabeça. Teresa Torres, eu adoro o lance da árvore, de oportunidades, eu uso direto. Para mim, aquilo ali, me destravou mentalmente, em várias coisas, em como tu organizar o processo de discovery, de uma maneira organizada, e que mesmo assim, te explore várias oportunidades interessantes. Inclusive, eu acho que esse é um negócio, que é uma das ferramentas, que eu mais uso hoje em dia, é essa árvore de oportunidades, essa entrevista baseada em Jobs to be done. Boa. O que mais, cara? Eu tenho, bom, livro, né, também, um Spard, é um clássico, mas um livro que eu sempre, que eu sempre, que sempre que me pergunto, eu recomendo, que eu acho que para PMs é muito interessante, é o Naked Statistics. Bom, eu fiz publicidade de propaganda, que não é das faculdades mais numéricas do mundo, né, e esse livro, ele explica conceitos de estatística, conceitos matemáticos, de uma maneira muito fácil e intuitiva, assim, cara, tu olha aquilo assim, ah, é por isso que a fórmula é assim, e agora faz sentido, né, então, essas coisas de desvio padrão, não sei o que, tudo isso ele explica, tipo, por que que é assim, olha só, olha esse gráfico aqui, e tal, não sei o que, é bem, é bem interessante, assim, cara, eu recomendo bastante. E para fechar agora, agora, de fato, a última, o último pedido que a gente vai fazer para você, que é para você, dar dicas de outras coisas, quando você não está fazendo produto, que você acaba consumindo, pode ser leitura, filme, série, podcast, que não tenham a ver com, de novo, com o nosso mundo de produto aqui. Cara, eu, na verdade, eu adoro ler, é o, o meu Kindle, eu acho que é o, é o device que eu, menos gostaria de ver sem, assim, por incrível que pareça. Eu, eu tenho um, acho que, desde, dois mil e, sei lá, dezesseis, por aí, e eu, eu adoro, né, então, assim, algumas coisas que eu, é, bom, eu acho que é relacionado, né, então, tem um, tem um livro que eu estou lendo agora, que é Art of Action, é, que é basicamente sobre estratégia, e sobre como transformar estratégias em coisas acionáveis, é mais business do que produto, é bem business e tal, mas eu acho, mas que está super entrelaçado. É, pois é, assim, qual que é o contexto por trás, né, agora, sendo o primeiro PM dessa, dessa empresa, da, da Receive, eu tenho que pensar um pouco mais nisso de maneira global, né, então, a gente está tentando achar product, market, feed e tal, então, isso, isso está me, me ajudando. um autor que eu, que eu adoro de, de ficção, ultimamente, não tenho gostado tanto, mas os livros mais antigos deles são ótimos, é um cara chamado Neil Gaiman, tem um livro chamado, é, American Gods, é, deuses americanos, que é fantástico, né, tem até uma série agora na, na Amazon Prime, é, aliás, falando, falando em série, uma série que ninguém conhece, que todo mundo deveria assistir, Counterpart, cara, é fantástico, Counterpart, é, é o seguinte, é, se passa na, na Alemanha, e, existe uma porta, na Alemanha, entre o nosso mundo, e uma outra realidade, que, na verdade, é a mesma que aqui, mas que é, que durante a Guerra Fria, ela se dividiu, então, eram duas realidades iguais, 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 né, então, até que durante a Guerra Fria, houve alguma coisa que elas se separaram, e se desenvolveram de maneiras distintas, então, aquele lado é muito mais, baseado na Guerra Fria, como se ela tivesse continuado, e esse lado é o lado de hoje, né, cara, é fantástico, é com aquele, é com aquele careca que fez Whiplash, sabe? Não sei. Bom, enfim, é fantástico. Legal. Cara, fechando aqui, queria te agradecer de novo, papo muito bom, acho que daria pra gente ficar mais umas duas horas aqui, pelo menos, conversando, você tem várias histórias legais, seu contexto, agora, ainda mais com tudo isso que você tá vivendo, coloca ainda mais pimenta em todas as histórias, então, de verdade, obrigado, depois a gente vai colocar os links das recomendações que você deixou aqui embaixo, mas, obrigado mesmo. Valeu, cara, valeu, eu que agradeço aí ouvir as historinhas do tio. Muito bom, valeu. Então a gente vai ficando aqui com o Produto Pelo Mundo, aqui na descrição do episódio você vai conseguir ver as nossas redes sociais, as dicas que a gente recebeu no episódio, mas acho que o mais importante de tudo, mandem pra gente indicação de pessoas que vocês acham que vale muito a pena contar a história aqui pra gente, e também feedbacks de coisas que vocês acham que a gente pode melhorar. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro, eu sou o Guilherme Seabra, e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!